Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora da briga que está dentro do governo Lula. De um lado, a Marina e o chefe lá do Ibama, que proibiu a Petrobras de explorar a Foz do Amazonas. E do outro lado, o Lula, o Silveira, que é do Ministério de Minas e Energia, o Randolfo Rodrigues, que é ligado lá ao Amapá, e mais um monte de gente. Agora, esses dois lados estão brigando. Vamos entender o que está acontecendo ali, porque, no final das contas, é aquele negócio. Eu acho que está certo o lado do Lula. Mas a verdade também é que o governo Lula entrou justamente prometendo ter uma responsabilidade verde, ecológica, ultra, plus, super, extra, e coisa e tal. Prometeu mundos e fundos, prometeu. A Marina aceitou participar do governo. Imagina se a Marina sai do governo agora. A vergonha é que não vai ser o estelionato eleitoral, que não vai ser esse governo Lula. Já é, né? Já sabe. Mas, enfim. Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, Joselito das Candongas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a primeira coisa que vale a pena notar nessa história é o seguinte. Imagina, faz um exercício mental na sua cabeça se nós estivéssemos no governo Bolsonaro. E no governo Bolsonaro, um técnico do Ibama deu um relatório dizendo que não podia explorar a foz do Rio Amazonas. E aí o Bolsonaro falou, não, peraí, mas tem que ver isso daí. Vamos negociar aqui, vamos conversar, não pode? Isso daí é um absurdo. Imagina a campanha que estaria na Rede Globo. Já estava nessa altura o DiCaprio já tinha mudado para o Brasil. A Greta Thunberg já estava aqui sentada lá nos corais do Amazonas lá reclamando de alguma coisa. Já está um escândalo mundial que o Bolsonaro quer destruir os corais do Amazonas e coisa e tal. Imagina isso, né? Mas, curiosamente, é o que eu falo para vocês. A verdade é, essa pauta ambiental, ela é puramente política. Ela não é uma pauta. Esse pessoal está cagando para a ecologia, no final das contas. É puramente uma pauta política. Como é o Lula questionando a coisa? Como é o Lula dizendo, não, mas, poxa, peraí, não pode? Ele falou que acha pouco provável que tenha problema lá. Como que ele acha pouco provável? Ele lê o relatório do Ibama e coisa e tal? A verdade é assim, o relatório do Ibama é uma bosta também. Eu falei isso aqui, né? É, quem disse, aquela coisa de ambientalista mesmo puro. É o que eu disse sempre. É a briga do pessoal verde com cima de um monte de relatório fajuto, que não quer dizer porcaria nenhuma no final das contas. O Aldo Rebelo está dizendo que usa pesquisa falsa para vetar essa exploração. Eu não duvido. É o que eu falei para vocês. Essa história toda de corais do Amazonas é muito estranha. Essa coisa surgiu do nada, assim, depois que descobriram o petróleo na região. Aí surgiram os corais do Amazonas. E eu mostrei para vocês que as fotos que tem desses corais são fotos merreca, né? Dá vontade de contratar um pessoal para mergulhar lá, para ver se tem mesmo coral ali naquela região. Porque eu duvido muito que tenha essa porra lá, entendeu? Isso aí é coisa encomendada. Inventaram coral na região ali. E se tiver também, cara, é o que eu falo, a exploração é ainda mais afastada dali, né? É lógico, como toda exploração, tem que tomar cuidado para não ter acidente, para não ter problema e coisa e tal. Ninguém está falando de perfurar em cima do coral ali, né? Enfim, a minha opinião, vocês já sabem, eu acho que tinha que explorar essa porcaria mesmo. Agora, o que me chama atenção é isso, né? Primeiro, a hipocrisia da imprensa. Está todo mundo tratando como perfeitamente normal o presidente da república questionar um relatório técnico do Ibama. Imagina isso no governo Bolsonaro, o quanto que esse pessoal não ia estar chorando, né? E o meu ponto aqui é o seguinte, não estou dizendo que está errado, não. Eu acho que o presidente tem o direito de questionar mesmo, de questionar esse relatório, até porque o relatório me parece muito fraco. Mas, no final das contas, mostra o quanto que esse negócio é só moeda política. Não quer dizer nada, no final das contas. Não é o interesse dessas pessoas, de fato. Pessoal de Cáprio, Greta, Soros, não sei mais quem, esse pessoal todo que vive falando de ecologia, eles não estão nem aí pra porcaria do coral. Sendo Bolsonaro, iam fazer um escarcel. É o Lula, não, ele está questionando, tem aqui um negócio e coisa e tal, pra você ver, né? Então, o ministro Aldo Rebelo, vocês conhecem, eu discordo dele na maior parte das coisas que ele fala. Ele é um grande nacional desenvolvimentista, né? Praticamente um novo Getúlio Vargas. Isso já deu errado uma vez, sempre vai dar errado aqui no Brasil. Mas ele está nesse caso aqui, a posição dele é correta. Não tem por que proibir a exploração do petróleo ali na foz do Amazonas. Realmente não tem nada que indique, né? A própria Petrobras fala que atendeu todos os requisitos, todas as normas, tudo que é pedido pelo Ibama foi atendido ali, né? E, no final das contas, o Ibama negou. Negou por quê? Porque, meu amigo, é pressão do pessoal. É o que eu falei pra vocês, deve ter petróleo? E deve ter petróleo pra caralho ali. Deve ter muito petróleo naquela região, que o pessoal não está querendo deixar nem explorar. Porque, olha só, eles vão ali ainda checar pra ver o tamanho da bacia, como é que faz a exploração, porque depois eles vão começar a produzir mesmo o petróleo lá, ainda não é a licença pra produção do petróleo, não. É pra explorar, pra ver onde é que tem petróleo e onde é que não tem ali, né? Eles têm só a suspeita de que tem petróleo naquela região. E, como eu falei pra vocês, a região toda ali pra cima, ali, Guiana, Suriname, a própria Venezuela, olha a quantidade de petróleo que tem ali, né? E é o mesmo tipo de bacia ali, né? Enfim. Então, isso é que tá essa situação. Tem uma parte do governo a favor de explorar esse petróleo, e o Lula tá nessa parte, e do outro lado tem a Marina, né? O Lula tá dizendo aqui que vai retornar e mediar esse conflito. O problema de mediar esse conflito é que ele já deixou muito claro que ele quer que esse negócio seja explorado, né? Ele já tá falando aqui em segundo pré-sal, que é um novo pré-sal, e não duvido que seja mesmo não, tá? Porque vai ter petróleo pra caralho ali. Eu acho que é por isso que eles não querem nem deixar explorar. Se fosse pouca coisa, eles deixavam explorar e depois tentavam encrencar na hora de fazer a produção, né? Não querem nem explorar pro pessoal não saber o quanto de petróleo que tem ali, porque muito provavelmente é petróleo pra caramba, né? Enfim. O Lula disse que acha difícil que a exploração de petróleo no Rio Amazonas cause problemas ambientais na região. Eu também acho difícil. A única possibilidade seria um acidente. Mas acidentes são coisas raras, né? Assim, acontecem, evidentemente acontecem, mas são coisas raras. Se for tudo feito dentro das normas, dentro dos padrões de segurança, o risco é muito pequeno. Enfim, ele tá planejando, fez ontem, né? Tudo indica que fez ontem, lá no Palácio do Planalto, uma reunião com a Marina Silva, com o Rodrigo Agostinho, que é do Instituto Ambiental, ou seja, são os dois que são contra essa exploração. E de outro lado, o ministro Alexander Silveira, que é da Minas Energia, e também o Rui Costa. Ah, essa reunião o Lula não tá ainda. O Lula ainda vai fazer a reunião que ele vai mediar a coisa. Parece que essa reunião inicial não resolveu nada, não decidiu nada. Bom, a Marina Silva já está reclamando, né? E aí que tá o grande problema dessa história. Não sei se vocês lembram. Lá em 2008, a Marina Silva, ela era a ministra do meio ambiente do governo Lula lá no início, e no final do governo ela pediu demissão, né? E isso foi uma coisa que abalou muito o governo. Na época, a Marina, quer você queira, quer não queira, ela tem um nome muito bom aí no exterior, justamente por ser uma eco chata, extremamente chata. Então, o pessoal adora ela e coisa e tal. E, então, eu fiquei surpreso até dela apoiar o Lula agora, porque quando ela saiu em 2008, foi uma briga muito grande. E depois, vocês lembram, quando a Dilma disputou com a Marina, o PT trucidou a Marina. Eu, sinceramente, a Marina tem que ter muita capacidade de se humilhar pra aceitar entrar num governo Lula agora. E ela aceitou. E o que que tá acontecendo? O governo não tem nem cinco meses e o pessoal já tá sacaneando ela, já tá querendo fritar ela. Naquela época, lá em 2008, ela pediu demissão por conta da usina de Belo Monte. Belo Monte foi uma usina que foi construída ali no sul do Pará, né? E poderia gerar muita energia, poderia ser muito grande, mas aí ficou essa briga ambientalista com um índio, com não sei o que lá. Cara, a coisa mais engraçada do mundo é isso. Se você conversar com o pessoal, com os ribeirinhos ali, todo mundo quer a obra, todo mundo quer que aconteça. Conversar com os índios que tão ali, todo mundo quer que aconteça. Ah, mas aí os índios que tão na ONG, que tão representando a coisa, aí não, não, não pode, porque vai afetar e coisa e tal. E o que que eles querem? Eles querem dinheiro, querem indenização, né? Aí no final das contas fizeram um projeto terrível em Belo Monte, que é a usina de fio lá, que não dá pra ter reservatório. Ou seja, fizeram um projeto de bosta, que não serviu pra nada. Gastaram uma fortuna lá em Belo Monte, sem ter o retorno suficiente. E no final das contas ficou todo mundo lá chupando o dedo, porque não conseguiram a chantagem ecológica deles no final, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, na época a Marina pulou fora do governo por conta disso de Belo Monte, né? E agora já tem gente falando que ela já tá se sentindo fritada, né? E de fato, ela tá se sentindo fritada mesmo. Ela disse que, ela tomou a defesa da coisa, disse que a negativa do Ibama foi técnica e deve ser respeitada. Técnica porra nenhuma, cara. Cara, esses relatórios de Eia Rima, de impacto ambiental, isso é tudo um monte de suposições que as pessoas fazem. É uma cambada de suposição. Não tem nada sério nesse relatório. Eu juro pra vocês, eu já participei de projeto fazendo Eia Rima. Eu digo pra vocês, o cara chega no resultado que ele quiser ali. Dependendo da suposição que ele fizer, dependendo das premissas que ele adotar no relatório, ele chega onde ele quiser. É a coisa mais inútil do mundo esse negócio de licenciamento ambiental aqui no Brasil. É só burocracia. Ah, tem que fazer um relatório. Relatório muito grande, tem que considerar as aranhas, os passarinhos e não sei o que é lá e não sei o que é lá. Então, não fala que você produz um monte de relatório assim e chega sempre a mesma conclusão. É, vai ter algum impacto. Porque toda alteração humana vai ter algum impacto, mas é um impacto pequeno. Só que aí o fiscal vai decidir se ele quer que aprove ou não quer que aprove e ele dá o jeito dele lá de aprovar ou não, como foi o caso da Foz do Amazonas. Então, não tem nada de técnico nisso daí. Eu digo pra vocês, não tem nada de técnico. É chute. É chute do início ao fim. Não serve para porcaria nenhuma o Eia Rima aqui no Brasil. E acontece que, ao mesmo tempo que está tendo essa discussão do Lula com o pessoal dentro do PT, uma parte querendo, outra parte não querendo e coisa e tal, também está acontecendo neste momento a revisão da medida provisória da reorganização do governo lá pelo Congresso. E como eu falei pra vocês, estão vencendo essas MPs, o Congresso já falou que vai mudar um monte de coisa. E dentre as coisas que o Congresso está querendo mudar é justamente tirar o poder da Marina. Por quê? Porque a Marina é uma metalóide chata pra caralho. Ou seja, está mais que na hora de chutar essa moeda aqui, que era um atraso de vida do caramba. Então, o Lula já abandonou ela e deixou a própria sorte na negociação sobre o esvaziamento da praça. Ou seja, ela que negocie lá com os deputados do Congresso, eu não estou nem aí. Se não sobrar nada na pasta dela, se ela ficar administrando lá o secretário dela, fica ela e o secretário lá, um administrando o outro e pronto, deixa ela lá na pasta sozinha sem nada, pro Lula está tudo bem. E a tendência é essa. O Congresso está querendo tirar tudo da Marina justamente porque é isso daí. Ela é um empecilho ao desenvolvimento do Brasil no final das contas. Enfim, é isso daí. A Marina vai aguentar? A Marina vai pedir pra sair? Eu não sei. Mas eu torço pra que no final isso seja aprovado pelo bem do Brasil, pelo bem do pessoal que mora ali na região. Acho que vai ser muito bom pra desenvolver a economia por ali, né? E como se não bastasse, olha que coisa curiosa, né? A Folha ainda coloca aqui, ó. Querem o governo Bolsonaro no governo Lula, diz Marina Silva, sobre desmonte ambiental. Tem que botar... Cara, o que o Bolsonaro tem a ver com isso, meu amigo? O Bolsonaro, se tivesse esse relatório do Ibama no governo Bolsonaro, ele ia obedecer porque não tem alternativa, se tivesse qualquer coisa contra, o pessoal ia cair em cima dele, o mundo inteiro ia bater no Bolsonaro, ele ia acabar obedecendo, né? Agora, querem botar o nome dele aqui por quê, né? Cara, é impressionante isso. Esse pessoal sonha com o Bolsonaro de noite. Só pode ser isso. Impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.